Você não quer dar uma saídinha mesmo? Eu podia te levar pra jantar, qualquer coisa assim, não quer não? Não quero não, Júlia. Eu só quero ficar aqui mesmo e conversar mais um bocadinho com você. E depois que você me leve pra casa, né? Porque Dona Ana já deve estar preocupada com essa demora. Tudo bem, eu te levo sim. Claro. Mariana, por que eu? Porque você é o quê? Por que você escolheu a mim pra desabafar esse seu problema com o Benito? Gente, por quê? Porque você sempre foi muito meu amigo, ué? Desde o primeiro dia que eu botei meu pé aqui nesse escritório. Que você foi muito bom comigo, não lembra? Só que eu lembro também que um dia eu te demiti. Foi você não, Júlia. Foi a Bruna. Que bom que você pensa assim. Bom, você não me culpa. Se eu te culpasse, eu não estaria aqui lhe pedindo socorro, não é? Socorro. Ô, Júlia. O que que eu faço, hein? Me diga. Já tô ficando tão atormentada com essa ideia na cabeça. Essa ideia de maluquice, não é? Tanto medo de... Tanto medo de... De acabar feito minha tia Lala. Ô, Mariana. O que é isso? Olha pra mim. Uma moça tão bonita como você, tão... Tão saudável, tão cheia de vida, colocando essas ideias absurdas na cabeça. Faz isso, não. São eles, Júlio. São eles que estão colocando essa agonia dentro de mim. Então, então lute. Se defenda, não deixa que eles façam isso. Defender? E defender como? Se eu digo que não sou maluca e Benito ficar me olhando atravessado como... como quem não acredita, como quem desconfia. Bom, se assim, o único jeito seria... Seria provar? Já que a sua palavra não basta, seria bom se você tivesse um atestado na mão, se você fizesse um exame, assim, com... com um especialista? Médico, é? É de médico o que você está falando? É... É de médico. É. Antes que essa dúvida cresça e comece a tomar conta de você também, aliás, coisa que eu acho que já está acontecendo, se é bom você fazer um exame e ouvir um médico? Conheço nenhum, não. E depois também... Também não sei que tipo de médico procurar, não, Júlio. Bom, então... Então repita aquilo. Repetir o quê? Socorro, Júlio. Você vai me ajudar, vai? Vou. Eu sabia que eu... Eu sabia que você ia me ajudar, Júlio. Eu tinha tanta certeza disso. E agora, Júlio? Se você não se incomoda... Você me leva pra casa? Eu me levo. Claro. Eu te levo, sim. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.